boa tarde pra vocês ótima quinta-feira nesse canal onde eu gostei essa lindeza né aí né e a joelha é uma outra lista ali né mexe com suculenta né gente olha beleza falei com vocês que eu ia filmar ela de manhã dá pra vocês ver o primeiro vídeo ontem aí que não tinha nem uma flor todo dia ela abre essa flor pode cê ver a lindeza gente todo dia ela dá a flor esses são os botãozinho esse é um botãozinho vai dando a gente que lindeza gente maravilha gente ela tá abrindo ela gosta de sol não de sombra né aí gente ó ontem é explicar ali ontem quem quer saber qual frose qual planta é essa essa é uma suculenta dá pra vocês verem aí ó é uma suculenta ó é uma suculenta ela da sementinha também gente olha você vê ela que beleza gente ela tá abrindo agora né ela gosta de sol não de sombra tá vendo ela tá abrindo agora os botãozinho dela que maravilha gente dessa lindeza gente dá pra vocês verem direitinho que eu tô aqui no sol aqui porque ela gosta de sol não de sombra né muito bonita gente já tá abrindo agora de manhã onde lá para as 11 horas ela se fecha né e amanhã e amanhã vem mais outras floração novo né deixa aí um comentário deixa aí um joinha curte aí e né e me explica qual plantinha que é essa tá bom gente pode se ver tá é a família do é suculenta né dá pra vocês verem ó ela é suculenta gente muito bonito tá bom